Eu só sei que antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado especial pra vocês aqui hoje. O recado é sobre o Método Fanart 2.0. O Método Fanart 2.0 é um curso online que vai te ensinar a desenhar seu personagem favorito de anime ou mangá, mesmo que você não tenha nascido com o dom pra desenhar. Ele é um método completamente original, com técnicas inéditas. Você vai aprender a desenhar em casa, sem enrolação, apenas tirando um pouco do seu tempo. E gastando apenas um pouquinho de tempo, você vai ter resultados impressionantes em poucos dias. Descubra mais sobre o curso acessando o link na descrição desse vídeo. Além de aprender as melhores técnicas pra aprender a desenhar, você também vai estar ajudando pra caramba esse canal. Fala aí galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje, cara, hoje eu estou trazendo pra vocês aqui a parte 3 daquele meu vídeo de ICKs, onde o protagonista é muito overpower. Sim, cara, esse vídeo é uma parte 3. Vai estar aparecendo aí um cardzinho pra você poder assistir a parte 1 e a parte 2. Tem uma playlist só de animes desse estilo. E o objetivo desse vídeo é o quê? Não trazer os mesmos animes que eu apresentei na parte 1 e na parte 2. Assim eu vou estar cultivando uma playlist muito louca de ICKs só com protagonistas overpowered. Enfim, agora eu vou parar de enrolar, né? E vou começar com esse vídeo. O primeiro anime que eu gostaria de apresentar pra vocês segue a vida de um protagonista e de outros personagens muito fortes que são convocados pra outro mundo. Quando eu digo convocados, eu estou falando que uma coelhinha vai chamar eles pra vir pro mundo dela. Pra quê? Pra poder ajudar ela. Atualmente essa coelhinha faz parte de uma guilda, de um clã, sei lá que merda que ela faz parte. E essa parada da qual ela faz parte está quase indo à falência. Então ela precisa de pessoas muito fortes pra restaurar essa merda da falência e fazer com que seja algo bom, entendeu? Provavelmente você não entendeu, nem eu estou entendendo. Logo que ela se encontra com esses protagonistas, ela decide fazer um teste e ver se eles são realmente aptos a se tornarem membros dessa comunidade falida que está quase fechando. Obviamente todos eles são muito brabos. O protagonista masculino desse anime mesmo é um cara muito forte que peita no início do anime um deus e derrota ele. Vai ter outra personagem lá também que é muito forte, outra personagem lá muito forte. Que eu nem lembro o poder delas de tão útil que o poder delas era, mas elas são fortes. E nesse anime que você simplesmente vai ver todos esses personagens muito carismáticos, muito divertidos, nesse mundo de fantasia participando de disputas pra poder ganhar disputa. E quando eles ganham disputa, eles ficam mais famosos, ganham mais reconhecimento, ganham mais dinheiro. É galera, umas coisinhas desse tipo, tá ligado? E eu só sei que esse é um anime muito brabo, onde o protagonista masculino do anime é forte pra caramba. Ele se envolve em altas tretas nesse anime. Ele também domina completamente essa coelhinha de cabelo azul, que de vez em quando fica com cabelo vermelho. E é por isso que eu recomendo pra caramba que todos vocês vão lá e assistam esse anime. É uma pena que ele não tenha e nunca vai ter uma segunda temporada. Sade, pode chorar. O nosso segundo anime aí eu resolvi colocar a versão resumida do nome dele, porque ele contém um nome muito gigante. Basicamente nesse anime aqui você também vai ver vários personagens muito especiais sendo enviados pra outro mundo. Aqui nesse anime vai ter o protagonista principal, né? Que é um cara que tem um olho de maconha, um olho de ouro e um cabelo branco. Esse cara manja muito de política. Vai ter uma menininha de cabelo rosa que é ninja. Vai ter uma menina que é médica. Vai ter um cara que manja do dinheiro. Cada um desses personagens é muito OP na área que ele manja. Eles chegam num mundo de fantasia através de um avião. Todos eles estavam reunidos em um avião. Aí o avião caiu. E caiu em outro mundo, super normal. Acontece todo dia. Passou ali pelo triângulo das bermudas, virou à esquerda. Arriou diretão no meio do mar. Passou pelo buraco negro, pronto. Tá em outro mundo. Eles começam a se envolver com o pessoal de uma vila. Eles começam a trazer o conhecimento do nosso mundo pra esse mundo de fantasia. E com o andamento do anime, eles vão ir trazendo cada vez mais conhecimento do nosso mundo pra esse mundo. Um grande exemplo disso é os caras fazendo uma bomba nuclear. Muito legal. Tudo isso graças a uma menina muito inteligente que manja de todas as coisas inteligentes. Enfim, galera. Esse é um anime muito bravo. Que vale a pena pra caramba ser assistido aí. Altos personagens fortes. E o mais legal de tudo é que nenhum deles aprende magia. Eles ficam tudo usando tática do mundo humano contra o pessoal de mundo de fantasia, mano. As galera tudo usando a magia. Eles usando bomba nuclear. Quem ganha? A magia. O nosso terceiro anime aí, cara, é muito conhecido. Se você ainda não assistiu esse anime, provavelmente você não assistiu esse anime. Nossa, que piada horrível, cara. Tô parecendo até um cara chamado Davi que faz umas piadas horríveis. Amor, eu odeio as piadas horríveis que o Davi faz, mano. Eu não vou parar de falar com ele. Ele tá passando essa doença pra mim. Se você também faz piadas horríveis assim, pare. Nesse anime aqui, você vai ver um protagonista que levou um choque do trovão de um deus. Ele acabou morrendo depois de receber esse choque do trovão. Daí o que esse deus faz? Ele fica triste por ter matado o moleque, né? Daí ele manda ele pra um mundo de fantasia. Para que o moleque não acabe morrendo novamente nesse mundo. Esse deus dá um boost nas habilidades dele. E esse boost acaba sendo um boost até exagerado demais. Porque o moleque vai acabar ficando overpower. Ele vai dominar todos os tipos de magia desse mundo. Vai ter um corpo super blindado. E todas as meninas do anime vão começar a se apaixonar por ele. E esse deus ainda deu pra esse protagonista o direito de desejar alguma coisa. E sabe o que o moleque desejou? Ele desejou ficar com o seu celular ali no mundo de fantasia. Porque, pô, vai que ele quer fazer um sorvete pra galera tomar, né? Aí vai ver uma receitinha no celular, pá. Com a internet do mundo humano no mundo de fantasia. Brabo demais. Imagina se o cara deixe ele só com um celular, mas não dá poder nem amplificação de nada. Ia ser uma merda, pode ter certeza. Mas como esse deus é super maneiro, ele dá o celular pro moleque com a bateria infinita. Bom demais. Também queria ser morto por esse deus. Pena que isso nunca vai acontecer, né? Enfim, galera. Mais um anime brabo aí. Com o protagonista que fica overpower. Que vale a pena pra caramba ser assistido. O nosso segundo anime eu já apresentei aqui no canal em um vídeo especialmente dele. E nesse anime aqui vocês vão ver um protagonista junto com a sua querida e amada mamãe. Indo para dentro de um mundo de um game. O protagonista chega nesse mundo de jogo, já adquire alguns poderes. Mas quem fica realmente forte aí nesse anime é a mãe do Prota. Ela consegue arrumar duas espadas lendárias e ela arruma uns ataques duplo. E esse é até mesmo o nome do anime, cara. O nome desse anime é gigante. Então eu também tô usando uma versão resumida aí pra poder ajudar vocês. Só pesquisar esse daí que tá escrito em qualquer site de anime que você vai encontrar ele. E a explicação desse anime é que é bastante simples, cara. Um anime com uma mamãe super overpower. Que vai se aventurar em um mundo de fantasia com o seu filho. No início do episódio vocês vão ver a mamãe do moleque brilhar e o cara chorar. No segundo episódio vocês vão ver eles procurando parceiros pra se unirem ao grupo deles. A mamãe desse protagonista vai cuidar de arrumar umas meninas bem bonitinhas pra poder fazer parte do grupo. E daí já no terceiro episódio você já vai ver essa mamãe ficando toda coberta de slime. E daí pra lá é só cena perfeita da mamãe fazendo várias coisas assim que você fala... Enfim galera esse é outro anime brabo que vale a pena assistir pra poder sentir uma vergonha alheia. O nosso quinto anime segue a vida de um protagonista que já começa o anime sendo forte pra caramba. Nesse esse anime esse protagonista aí que é um rei dos demônios estava sendo pressionado pelos humanos. Os humanos estavam lá tentando derrotar ele. E daí ao invés de ser derrotado, morrer e acabar, ele resolve fugir. E quando ele abre um portal e foge, ele acaba vindo parar no mundo dos humanos. E ele acaba chegando no nosso mundo completamente sem magia. Mentira, ele consegue segurar um pouco da magia dele. Mas ele chega fraquinho. Tanto que ele deixa de ter o corpo blindado, o corpo de ojo fegue que ele tinha. E acaba ficando com esse corpo magricela. Não só ele, mas o parceirão dele aí ó. O servo dele, escravo dele, sei lá quem é que esse cara é dele. Também acaba ficando todo cagado. E nesse anime vocês vão ver um rei dos demônios irão trabalhar no McDonald's para poder sobreviver. Lembrando aí que pra poder trabalhar no McDonald's ele usou o restinho de magia que ele tinha. Pra poder falsificar documento, arrumar uma casinha pra ele morar, outras coisas desse tipo. Se esse protagonista fosse uma mulher, pode ter certeza que ele ia arrumar a casa de um menino pra morar. E ia propor várias cenas de gente pra esse menino iria morar na casa dele de graça. Não ia precisar trabalhar nem nada. Porque geralmente é assim que acontece, né? Mas como o cara é homem, ele tem que se ferrar. Tem que trabalhar, ir pro McDonald's e tal. Preconceito, né cara? Que coisa horrível, né cara? Se fosse uma mulher, ele vive uma vida boa. Em anime, as mulheres vivem tudo vida boa. Não precisa nem trabalhar. Ah, e quando o protagonista é masculino, o rei dos demônios masculino, o cara tem que trabalhar no McDonald's, velho. É triste demais isso, velho. O homem só nasceu pra sofrer nesse mundo mesmo, por isso que a gente morre de 25 anos. Enfim galera, esse é outro anime brabo que contém o gênero romance, mas você não vai ver romance nenhum. Porque pra poder ver o romance desse anime aqui, ele deveria ter uma segunda temporada. O romance desse anime aqui deveria ser entre o protagonista e uma menina de cabelo vermelho, que na verdade é a heroína que tentou matar ele, que vai pro mundo humano atrás dele. Chegando lá, ela descobre que ele é um cara muito gente boa, muito maneiro. E ela decide não matar ele e decide ficar com ele ali pelo resto da vida dela. Mentira galera, tem outra menina feliz protagonista e vai todo mundo brigar por ele. E ah Batman, o cara fica fraco, ele não é overpower não. Galera, nesse anime aqui ele descobre como ter o seu poder de volta. Basta fazer com que todo mundo grite, com que todo mundo fique desesperado e que ele fica cheio de magia. O nosso sexto anime aí saiu nesse ano. Nesse anime aqui vocês vão ver um protagonista que era um trabalhador japonês comum. Do nada ele fecha o olho e acorda como uma criancinha de 6 anos em outro mundo. Ele acorda como o oitavo filho de uma família de nobres, pobres. Como ele é o oitavo filho dessa família, provavelmente ele não ia conseguir ganhar nada dos seus pais. Até porque os seus pais já não tinham nada. Mas ele acaba se descobrindo um usuário de magia. E nesse mundo aqui quando você pode usar magia você é um cara brabo. Você recebe várias coisas por causa disso. E esse protagonista acaba recebendo um treinamento muito especial de um cara. E ele acaba se tornando muito overpower. Overpower é o ponto de derrotar um dragão, ser condecorado pelo rei. Um moleque ficar rico em apenas alguns episódios. Várias meninas querendo se casar com ele. Menina lourinha vindo diretamente da igreja pra poder se casar com ele. Um anime brabo pra caramba que vale a pena pra caramba ser assistido. Ele não contém lá aquelas cenas de ação fantásticas que você fala Nossa que ação, nossa. Mas a história dele é bem divertida e bem legal de se acompanhar, já é? O nosso último anime é o Zero. Eu tava meio pensando se eu deveria colocar esse anime nessa lista ou não. Mas eu resolvi colocar ele aqui. Sabe por quê, cara? Porque o Subaru, mesmo ele sendo inútil, ele não tendo nenhum poder, cara. Ele pode moldar o futuro dele do jeito que ele quiser. Porque nesse anime aqui, pra quem ainda não assistiu, o protagonista foi enviado pra outro mundo. E o poder dele é o quê? Voltar depois de morrer. Quando ele morre, ele retorna em um ponto salvo. E ele pode refazer a história dele inteira do jeito que ele quiser. Se ele achar que a história tá boa do jeito que tá, beleza. Ele sobrevive e segue o rumo da história. Mas se ele achar que a história não tá legal, ele se mata e refaz a história até ele gostar da história. Isso é algo bastante OP, mano. Porque ele acaba se tornando um herói com o andamento do anime. Um herói que vai ter que fazer coisa pra caramba mesmo não tendo nenhum tipo de poder. Resumindo. Esse é um anime onde o protagonista morre mais de 999 milhões de vezes. Mas dá tudo certo no final, sabe por quê? Porque ele pode traçar aquele caminho perfeito de tanta morte que ele tem. O maior segredo desse anime é... Quem são as bruxas? De onde vem o poder desse protagonista? Ele vai ter algum poder além desse? Ou ele vai ser inútil pra sempre? É basicamente isso que eu quero saber. Porque, mano, o cara não poder usar nenhum poderzinho mágico, véi. Que vacilo, na moral. Enfim, galera, esse vídeo termina por aqui, cara. Desculpa, minha voz é um pouco desanimada. Porque eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente às 5 horas da manhã. Então acredito que é normal que minha voz fique um pouco cagada. Afinal de contas, ninguém é perfeito às 5 horas da manhã. Enfim, um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau. E até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve. Fui, fui. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo.